Pedindo ajuda para ter o que comer. É dramático andar pelo Brasil real, pela Paraíba real, em comunidades que não têm saneamento básico, Zé Carneiro. Crianças que não têm a oportunidade de ler e escrever, de aprender a ler e escrever. Tanta gente que pede um emprego desesperadamente. Tem um rapaz que está num sinal ali na Rui Carneiro há bastante tempo entregando currículo, querendo fazer qualquer coisa. Para sustentar uma família. E a gente tem que se perguntar, o que a gente está fazendo de tão errado? Quando eu falo a gente, sobretudo nós políticos, mas a sociedade como um todo. Acho que somos todos responsáveis. E a minha maior motivação, meu maior propósito, se eleito governador for, serão quatro anos como qualquer outro, quatro anos passam. Você tem ali um período para poder fazer algo. E se eu puder deixar uma marca, a marca que eu quero deixar é que eu tive a coragem, a ousadia de perceber que existe um modelo que está podre e que a gente precisa fazer uma mudança mais profunda. Para construir uma sociedade melhor. Eu tenho dito insistentemente, quero fazer o governo da educação. Enquanto a gente não acertar na educação, não adianta. Um terço dos nossos jovens sequer terminam o ensino médio. Menos de 70%. Os quase 70% que terminam, 96% terminam sem aprender adequadamente matemática. A gente tem escola sem professor, tem escola que o esgoto passa do lado do resto do refeitório. Aqui em João Pessoa, uma escola, o teto caiu, filho, três alunos. De cada três crianças de zero a três anos, duas estão fora da creche, porque não existe vaga. Mais de 60% das nossas crianças não aprendem a ler e a escrever na idade certa, porque a gente não tem uma política pública de formação de professor no segundo ano adequada. A gente não tem uma política pública do governo do estado de repartir o ICMS para os municípios, com base no desempenho de alfabetização. É uma coisa evidente. O Ceará já faz isso há 15 anos e mostra resultado. E a gente está aqui perdendo tempo. Então, quero fazer o governo da educação, é fundamental. Mas tem uma professora, um mestrado que pude fazer, eu sou um grande privilegiado, pude fazer um mestrado em Direito Constitucional em Coimbra. E tinha uma professora, a doutora Suzana Tavares, que repetia muito que não existe desenvolvimento social desacompanhado de desenvolvimento econômico. Para reformar a escola, tem que ter alguma empresa lucrando e pagando imposto. Quanto mais lucro o setor privado tiver, mais imposto o poder público arrecada, maior é o orçamento público, maior a nossa condição de construir creche, de reformar a escola, de valorizar o policial e por aí vai. Então, se existe algo que a gente percebe que no Brasil é completamente deslocado, é que há uma divisão, como se setor público cuidasse de algo e não tivesse no mesmo propósito do setor privado. Há uma divisão, como se, às vezes, parece que um é inimigo do outro. E não existe país que avance assim. Então, terei uma postura de dar competitividade à Paraíba, atrapalhar o mínimo possível. Teve um produtor de Itaperuá, um produtor de queijo artesanal, Melka, de Itaperuá. Faz um queijo maravilhoso. E vou concluir, vou ter a oportunidade de falar mais ao longo das perguntas. Ele disse mil vezes enfrentar a seca. Porque eu já conheço como ela acontece. Do que enfrentar esse poder público. Que todo dia tem uma nova regra. Todo dia me traz uma nova imposição. E eu não consigo vender meu queijo. Meu queijo é apreendido. Eu estou querendo só tocar um prêmio para vender queijo. Então, quero ser parceiro. Eu não vou extrapolar muito aqui o tempo. Eu gosto de cumprir regras. Quero ser o parceiro. Quero muito ouvir vocês. Obrigado, candidato, pelas suas considerações iniciais. Convidamos agora para tomar aqui lugar a candidata Melka Farias, por favor. Para fazer a primeira pergunta sobre o diálogo com as forças positivas. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a todos os presidentes que aceitaram o chamamento para essa nossa união. E é sobre união que eu vou falar. Leão do setor produtivo e o diálogo do setor produtivo. O diálogo com as forças do setor produtivo do nosso estado. Na percepção do setor produtivo, os procedimentos da administração atual, do atual governo, na tomada de decisões, tem sido de distanciamento e insensibilidade, quando poderia ser cooperação e incentivo. Não existe um canal de comunicação permanente entre o poder público, governador e o empresário. E o empresário paraibano. A ponto de seus legítimos representantes, nós, terem enorme dificuldade para serem recebidos e para tratar de seus pleitos específicos. Na realidade, já existe previsão legal de um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o C10 Paraíba, criado pela Lei 8.810, de 26 de maio de 2009. Constituído por diversas representações da sociedade civil, mas com uma inexpressível participação de representantes da iniciativa privada. Quatro membros em um total de 44. Pergunta, se o senhor vencer, haverá mudança nessa situação e se houver, qual será especificamente o modo como vai acontecer? Tem algum plano, protocolo, projeto que organize sistematicamente a participação do setor produtivo nas decisões do governo? Obrigado, Melca, pela pergunta. Antes de qualquer coisa, a gente vai ter uma postura, não apenas no Conselho de Desenvolvimento Econômico, que é um espaço que, se funcionar bem e deve funcionar, indica caminhos. Eu busco estudar bastante, encontrar soluções, me dedico a vários temas, educação, saúde, segurança, desenvolvimento econômico, agricultura, saneamento básico e tal. Eu sou só um. Eu não carrego uma mochila de verdades. Eu não sei todas as respostas. Eu não consigo detalhar o funcionamento de tudo. Então, é estratégico e lógico que qualquer governo, e eu estou falando de governo e não governante, porque o governo envolve todo um time, Edmundo, que tem que estar na mesma lógica, e haverá essa lógica de setor produtivo, a gente trata bem, a gente respeita. Antes de qualquer coisa, a gente agradece. Obrigado por estar gerando emprego, por estar se aventurando, se arriscando. Você poderia pegar a sua economia e botar no outro canto e viver de renda. Não, você está tocando um projeto pelo espírito empreendedor, gerando emprego, cumprindo uma função social. Antes de qualquer coisa, a gente agradece. E depois a gente tenta machucar o mínimo possível, porque toda vez que você machuca um empreendedor, você está tirando uma vaga de creche, você está tirando uma reforma de uma escola, um investimento num hospital, porque quem deixa de lucrar, de novo, deixa de pagar imposto, a lógica é um só. Então, tem que ter uma postura do governo de dialogar, de escutar, de entender qual é o caminho. O que está acontecendo? Eu conversava com o dono de um supermercado, tem uns 20 dias. Ele dizia, Pedro, aqui eu pago 40% para vender um vinho. Em Pernambuco, o cara lá paga 6%. Como é que eu vou competir? Aí, quando você olha qual é a arrecadação do Estado a partir da venda de vinho, é mínima, irrisória, é só uma questão de escutar e fazer decisão política. Reduz, pronto, dá, o cara é uma condição de competir. A gente vai ter essa proporção, eu não sabia, de quatro vagas para o setor produtivo. Revela bem o Brasil de burocratas que nós temos. Nós temos um país que, enquanto tem 10 pessoas para empreender, para fazer acontecer, tem 100 fiscalizando, cobrando, dizendo que está errado, dizendo que... Claro que esse país não vai funcionar. Então, a gente vai ter essa postura de fazer com que o conselho aconteça e que tenha uma participação maior do setor produtivo, ouvindo mais o setor produtivo. Eu quero pessoas que venham do setor produtivo para fazer parte do governo, para trazer esse perfil. Eu vejo que o governo de Minas Gerais tem em São Paulo, e até Henrique Cirne sempre mencionou muito isso, um diretor de atração de investimentos. Que é um cara, um executivo. Não é um burocrata que vive em um outro universo. Não, é um executivo que está sintonizado com a movimentação de empreendimentos e buscando atrair empresas para o nosso Estado. Ouvi outro dia que, em Santa Catarina, o cara, para pegar um benefício fiscal, levou dois dias e não precisou falar com nenhum deputado. É ridículo isso também, não é? Um poder público que só funciona quando você tem que passar por um atravessador. Senão, o secretário, para conversar com o secretário, tem que ter um deputado. Uma deputada, eu não estou aqui diminuindo o trabalho, e o deputado tem que existir para ajudar mesmo, facilitar. Mas que você não precise dessa figura toda hora, a todo tempo. Então, em síntese, eu quero muito mais ouvir de que maneira a gente pode ter essa aproximação para poder fazer um governo que tenha uma participação muito efetiva do setor produtivo de novo. Na condição de governante, o que eu vou querer a todo instante é estimular os empreendimentos, estimular o setor produtivo, atrapalhar o mínimo possível e encontrar caminhos para ajudar sempre que possível também. Diminuindo burocracia, dando competitividade, enfim. O Conselho de Desenvolvimento Econômico vai ser fundamental para a gente cumprir com esse papel. Obrigado, Pedro. Obrigado, Melka. Obrigado. Convidamos agora para fazer uma pergunta sobre infraestrutura para o desenvolvimento. Por favor, venha para cá. Wagner Breckenfeld. Bom dia a todos. Especial aqui, viu? Sua licença, viu, Pedro? Nosso Helder... Nós temos dois candidatos aqui hoje, viu? Helder Campos, presidente da... Candidato da FIEP, viu, Helder? Cumprimentar a todos em seu nome. E também tem Romualdo aqui, representando a chapa do Ega. Cumprimentar meu amigo do Ega, meu amigo Romualdo. Cumprimentar a todos. A você, um abraço especial em nome do setor da Constituição Civil, meu caríssimo Pedro. Mas, Candidato, o setor da Constituição Civil tem impulsionado a indústria nesse Estado. E eu gosto muito de ir aos números. Dos 110 mil empregos da indústria da Paraíba, 40 mil é da Constituição Civil. Do PIB, valores, nós correspondemos a um terço, 33%. Só em João Pessoa, esse emprego, os 40 mil, 25 mil são em João Pessoa, 60%. Isso graças à iniciativa de um acervo de construtoras, sabe, muito consolidada, empresários que estão no mercado há 40, 50 anos. Eu estou há 37. Mas, a gente tem visto que o setor público não tem acompanhado a velocidade da Constituição Civil. E veja o tamanho desse segmento. E aqui eu vou dar vários exemplos. Eu passei pelo Porto de Cabedelo, em 2009 a 2011, a convite do governador Maranhão, com o presidente da companhia DOCAS. E a gente fez uma dragagem lá, deixando 90% dragado. Ficou 10%, que é a derrocagem, ficou lá que a empresa foi embora e terminou não concluindo o serviço. Agora, 12 anos depois, está chegando uma draga para concluir essa dragagem. A gente tem uma triplicação aqui da BR-230, há cinco anos que começou, que me parece que ia até... Ah, pois não, obrigado. Ah, tá. Começamos uma triplicação da BR-230, no início do... Já no finalzinho do governo do Ricardo Coutinho, e não se concluiu, está aí o resultado. Isso tudo são cargados para a questão do trato dessa cidade. E, muitas vezes, não se pensa esse estado para 20, 30 anos à frente. Se faz obra para 10 anos, 5 anos. Eu vou dar um exemplo, claro, eu sou sertanejo, mas estou aqui há 38 anos. E, quando eu ia para o sertão, eu passava por dentro de Campina. Hoje, eu passo por uma alça sudoeste. E isso fez o quê? Há 10, 15 anos, eu acho. 20 anos. Já está, exatamente, complicado passar pela alça. Porque, se deram a mão única, entendeu? Aí, o problema, então, é preciso pensar esse estado a longo prazo. Más decisões, aonde o setor produtivo se senta confortável, com segurança para investir. Aí, você vai para o licenciador, prestador de serviço do estado. Você tem uma cajepa, onde você tem uma elite de funcionários ganhando 60, 70 salários mínimos. E não pensam como resolver a questão do esgotamento sanitário. já tem vários problemas aqui na região de praia, onde se investe, onde o investidor de outros estados, até de estrangeiros, vem e compra aqui o apartamento de moradia transitória. Então, é preciso resolver o problema da cajepa. E aí, eu vou dar o exemplo, claro, vou concluir rapidinho. Nós teríamos o caso de Saelpo, por exemplo. Quando foi privatizado, você teria uma licença de viabilidade e era 30 dias. Vai para a Energiza, hoje são 48 horas. cajepa, essa mesma certidão, são 30, 60 dias. Preciso resolver esse problema também de cajepa. Isso entrava o desenvolvimento do estado. Sudema. Esse é outro problema. Então, é preciso. Se não puder ajudar, a gente só pede uma coisa, não atrapalhe. Esse é o grande problema nosso. Muito obrigado. Obrigado, Wagner. Obrigado. Obrigado, Wagner. Arrigou o setor público, não acompanha a velocidade do setor privado em nada. Não é só na infraestrutura, na construção civil. Em nada. E eu digo isso, não por ser um anarquista que quer acabar com o poder público, não. Eu estou só fazendo uma constatação que é óbvia. Eu quero que exista escola pública, hospital público, tudo, mas há de se reconhecer. Você vai na farmácia, no caixa, tem lá um negocinho de plástico com cinco botãozinhos para você apertar, avaliar. Daqui que isso chega no Detran, vai levar mais 20 anos, talvez, para chegar no Detran, que é uma coisa óbvia. Então, existe essa incomodação minha, inquietação. E não é fácil. Veja, criticar, fazer uma fala sintonizada com o sentimento é mais fácil do que quando você está lá para fazer a gestão acontecer. E no Brasil está cada vez mais difícil fazer gestão, porque a gente tem um país com a cultura de burocratizar as coisas, de judicializar as coisas, de travar as coisas. Parece que isso não tem uma repercussão terrível de modo geral. Mas, na parte de infraestrutura, inclusive, eu tive, tem três meses, aproximadamente, com o deputado Efraim Moraes, o senador eleito, no Ministério da Infraestrutura. justamente para lutar pela duplicação da alça sudoeste. Para esses investimentos maiores, a gente precisa do apoio do governo federal. O orçamento do Estado não dá conta, sozinho. Orçamento do governo federal, PPP, empréstimos. A gente ganha musculatura de investimento. E eu estou num segundo mandato de deputado federal e a minha bagagem, a experiência que acumula até aqui do Congresso, de Brasília, me permite ter a confiança de que eu não vou ser um governador desassociado do mundo de Brasília, até porque de tudo que a gente paga de imposto, mais de 70% vai para o governo federal. Não faz sentido você viver um mundo à parte. Então, a gente vai ter essa interlocução com o governo federal e tenho dito, repito aqui, independentemente do presidente eleito, eu tenho que ter responsabilidade com o Estado para trazer investimentos para a Paraíba. Eu tenho que ter capacidade de articulação, independentemente do presidente eleito. Você tem uma obra como o terceiro eixo da transposição, que são 17 quilômetros de adutora, 17 quilômetros. Pega a água de Mauriti até o açude de Condado em Conceição. E o atual governo fala, não, isso não é comigo, não, o governo federal, a partir do ano que vem vai ser comigo. Porque eu vou à Brasília, vou pedir audiência, vou chamar os senadores, vou reunir a bancada, vou fazer articulação política. Política se faz fazendo política, articulando pessoas, dizendo de que maneira o governo do Estado pode assumir parcela daquele investimento. E por aí vai. Em relação à Cajepa, seu desconforto é o meu, eu critico isso. Aliás, eleitoralmente falando, talvez esse seja um dos pontos, Melka, que mais usam para me atacar. Pedro vai privatizar a Cajepa, a gente sabe, Pedro vai privatizar a Cajepa, a gente sabe que, eleitoralmente falando, isso é um vespeiro, é preciso entender, quando eu votei a favor da reforma da Previdência, tinha muita gente que me aplaudia, agora você vai ganhar muito voto, você não está entendendo ainda não. A gente apanha muito, apanha muito para fazer a coisa certa, porque a gente tem uma cultura populista, fazer a coisa certa não é fácil, e esse é um dos temas que mais me atacam. Eu vejo que existem, necessariamente, a gente tem que ter recurso privado, isso é uma obviedade, para alcançar uma meta de saneamento, a meta estabelecida pelo marco legal do saneamento, a gente precisa de mais de 11 bilhões de reais, e o orçamento do governo do Estado é de um pouco mais de 15. Se você precisa de 11 só para saneamento, e tem 15 para fazer o todo, e quando você junta previdência, funcionalismo, dívida, o funcionamento da máquina em geral, já consome um belo de um pedaço do orçamento, então a gente precisa, necessariamente, de investimento privado. Eu estou estudando um modelo que faz com que a Cajepa cuide da parte mais ambiental e a iniciativa privada se responsabilize pela distribuição, pela parte mais operacional, onde a gente carece de eficiência. Na distribuição de água, a gente tem uma perda de um pouco mais de 50%. Então, em Israel, é 1%. A gente vai levar um tempo para chegar lá, mas se diminuir de 50% para 25%, já está um bocado. então a gente vai precisar da iniciativa privada e vamos sim ter a coragem, que é uma coisa que eu me cobro muito. Eu me cobro muito. Eu não posso ser um omisso. E quanto maior o compromisso político, mais vão querendo lhe amarrar. O universo político, se ele vai querendo lhe amansar. Isso eu sinto desde o primeiro ano no mandato em Brasília. E quando eu senti esse negócio querendo tirar uma rebeldia, eu internalizei. eu não posso me acostumar com o que está errado. Eu não posso perder a coragem para enfrentar pode chover canivete. Então, estou muito disposto, determinado a me levantar. Onde isso vai dar, aí eu não sei. Sei nem se vou me eleger, né? Obrigado, Pedro. Obrigado, Wagner. Convidamos agora para fazer uma pergunta sobre insegurança tributária. O senhor Moisés Neto. Bom dia, candidato Pedro. Bom dia a todos os representantes aqui de entidades presentes, diretores do SESCOM que estão aqui hoje, todos que nos acompanham pelo YouTube e pelo Instagram. Candidato, nós hoje representamos o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, assessoramento e perício no estado da Paraíba. Em todo o estado há aproximadamente mil empresas de serviços contábeis e sete mil contadores espalhados por todo o estado. Esses profissionais contribuem ativamente para o desenvolvimento do empreendedorismo e viabilizam a operacionalização na arrecadação dos tributos em todos os entes. Devem ser tratados como parceiros pelo estado, assim como é pelo setor produtivo. No estado da Paraíba temos uma vasta legislação tributária e de entendimento diverso por alguns agentes fiscalizatórios principalmente nos mais diversos níveis desde a fiscalização de uma nova inscrição estadual até a concessão de um benefício fiscal como um Tari, por exemplo, que muda suas regras sem consulta ao setor produtivo e sem transparência. Isso cria por diversas vezes empecilhos que desmotivam o empreendedor de ousar investir no nosso estado. Diante disto, com uma legislação tributária estadual tão complexa e ao mesmo tempo tão mutante, existe perspectiva de simplificação, transparência e modernização estimulando com isso o empreendedorismo, atraindo mais empresas e aumentando a competitividade do nosso estado no ambiente nacional? Obrigado, Moisés. Iniciado o governo, eu estou determinado desde o primeiro dia, desde o primeiro mês a passar uma mensagem de largada. Eu sou competitivo. Paraíba é competitiva. A Paraíba quer ter um ambiente mais favorável do que estados vizinhos. E isso envolve estar próximo de vocês para poder, de largada, eu vou querer saber disso, de largada, o que é que eu posso resolver só com a minha caneta, eu sozinho, resolver. Outro dia, eu conversando com um contador, ele disse que um empresário teve o CNPJ bloqueado, salvo engano, foi isso, porque trocou o e-mail. A inscrição estadual. A inscrição estadual. A inscrição estadual. Porque trocou o e-mail. Como é que é, meu irmão? Não foi, passou 20 dias que trocou o e-mail. Rapaz! É recorrente, pronto. É por isso que tem gente passando fome. Tem que entender, veja, é uma questão de visão de mundo, tem que entender que a repercussão disso é para o cara que está dormindo na praça. Você não está agredindo o empresário tão somente, não. E também ele. Mas o impacto é social. É o cara que está com um papelão num sinal, que está deixando de ter um emprego, porque você está paralisando o motor. Então, primeiro passo, a simplificação da burocracia. Isso é fundamental. Segundo passo, como eu estou querendo ter uma reforma de custo da máquina, eu estou fazendo um questionamento do orçamento da Assembleia. Eu percebo que o governo do Estado gasta mais de 200 milhões de reais com aluguel de carro. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema, por ter essa austeridade, reduziu em 20% o valor em aluguel de carro. Aqui tem secretário que tem um Creta, um Cerato, um 4x4, tem secretário com três carros à disposição. Estou dizendo que vai acabar com tudo não, mas vai reduzir. Em energia, a gente que gasta mais de 300 milhões por ano, Pernambuco já fez uma PPP com energia renovável, imediatamente você barateia em 20% a conta, o cara faz um investimento de geração para oferecer energia para o Estado. A gente está... Isso é até um crime na minha visão, porque todo mundo está fazendo isso. E a gente vai reduzindo o custo da máquina. Reduzindo. Feito isso, dar competitividade, reduzindo carga tributária naquilo que você não impacta tanto o orçamento público. Alguns exemplos que eu dei. Aqui, para você fazer venda online, venda online, você tem que ter um estabelecimento físico. Que loucura! Em Pernambuco não tem. Isso é insano. E assim, isso é para resolver na hora. Não é para esperar, deliberar, não. O tempo urge. Vamos, meu irmão? Vamos? Então, a gente quer ter essa proximidade, porque vocês podem citar vários exemplos disso, e eu não tenho o conhecimento de tudo isso, mas se eu tiver a abertura e a capacidade de ouvir, que é a função maior do Conselho de Desenvolvimento Econômico, a gente vai criar um rol de ações para dar essa segurança tributária, e aí a gente tem que envolver, quem exerce liderança, tem que conduzir não só a si, mas todo o espírito do governo. É claro que você não consegue imediatamente, até porque existe uma cultura, por aí vai, mas a gente quer exercer esse espírito e mostrar, somos competitivos, aqui a gente é competitivo, aqui a gente quer resultado, a gente quer eficiência, e para isso que a gente vai ter que estar próximo de vocês para poder entender quais são os caminhos e ir corrigindo com velocidade. Obrigado, candidato. Obrigado, Moisés, obrigado, Pedro. Agora, convidamos para fazer uma pergunta ao senhor Nivaldo Vilar, representante da CDL, João Pessoa, sobre Simples Nacional. Bom dia a todos, bom dia, candidato Pedro, bom dia a todos os colegas, presidente e entidades aqui presentes, bom dia, Melco, em nome dela, cumprimento todas as mulheres aqui presentes, candidato Pedro, eu estou aqui representando a CDL, mas não estou só a CDL de João Pessoa, estou representando 23 CDLs do Estado da Paraíba, que estão abaixo do guarda-chuva da Federação das Câmaras de Direito Estorista, na pessoa do nosso presidente Netinho. A pergunta que eu vou fazer, ela não só representa as CDLs da Paraíba, nós temos em torno de 5 mil associados no Estado da Paraíba, as CDLs todas juntas, mas é para representar também todas as micro e pequenas empresas do Estado da Paraíba, que hoje representam em torno de 70% dos empregos com carteira assinada no nosso Estado. A minha pergunta é, os empresários paraibanos são anerados com altas cargas tributárias, o que dificulta a geração de empregos e competitividade com Estados vizinhos, que aplicam alíquotas tributárias mais atrativas. Até o aumento do Estado da Paraíba aplica o sublimite do regime simplificado de 3 milhões e 600 do Simples Nacional. Enquanto que a Receita Federal já aplica o limite a 4 milhões e 800 já há muito tempo de faturamento para enquadramento do Simples Nacional. E já cogitem aumentar esse valor significativamente, que inclusive já foi aprovado em uma das, não sei se foi na Câmara Federal ou se foi no Senado, está faltando ser aprovado em um aumento, se eu não me engano, para 8 milhões visitado. O seu governo, se o senhor for eleito, o seu governo igualará o sublimito do Estado da Paraíba com o limite de faturamento adotado pela União para fins de enquadramento do Simples Nacional? Essa é uma resposta mais objetiva e a resposta é sim. Essa é uma das ações. A gente tem que ter gestos para que aquilo que a gente fala tenha respaldo no rol de atitudes. quando eu iniciei o primeiro mandato em 2015 e eu vi que o orçamento da Câmara dos Deputados e aquela realidade lá dentro era completamente desassociada da realidade de país. Você desce ali na chapelaria que é o acesso e já tem logo um desfile de carro oficial e essa frota é renovada independentemente se o país está em crise está em recessão se não está aquilo ali é um... E aí eu almoçando com minha mãe comentava que coisa fora de lugar o custo de um gabinete e auxílio isso, auxílio aquilo, auxílio mudança para deputado e tal. E aí eu nem tinha falado sobre isso na campanha a rigor nem tinha um conhecimento tão próximo dessa realidade e aí minha mãe disse meu filho antes de criticar isso faça a sua parte porque senão vai todo mundo dizer que é mais discurso então atitude primeiro essa é uma atitude que está na nossa frente quicando para a gente dar um gesto com quem gera emprego atualizar a tabela do simples isso é um compromisso nosso iremos atualizar essa tabela e buscar simplificar e dar competitividade em tudo que tiver ao nosso alcance eu tenho até um amigo que fala que um país que tem um regime tributário específico chamado de simples já revela de maneira muito clara que não tende a dar certo porque se um é simples é porque o outro é complicado é o outro o outro é para dificultar então nem o simples é simples então assim o que eu quero dizer a vocês é que existe uma compreensão muito clara e a gente compartilha um sentimento em comum eu enxergo isso eu consigo sentir a necessidade disso e a urgência nem com essa postura a gente vai conseguir colocar no lugar que nós queríamos eu queria estar competindo era com a Coreia do Sul eu queria estar competindo com os Estados Unidos com o topo do mundo e a gente quer competir a gente consegue competir em alguns pontos infelizmente por um regime jurídico de país aí uma cultura e tudo mais a gente tem dificuldade agora não competir com Pernambuco Bahia Ceará aí não aí não aí é demais a Paraíba vai sim vai sim se esforçar e ter um senso de prioridade para diminuir essa distância que existe em termos de competitividade a gente vê estados do Nordeste estados vizinhos com um ambiente mais favorável o ICMS Frete é outra outra correção que precisa ser feita entre tantos outros que vocês vão me passando para eu poder ir corrigindo então um compromisso de atualização da tabela do Simples Sim Obrigado Pedro Obrigado Divaldo Convidamos agora o representante da Sindipetro Mamar Hamadi para fazer a pergunta sobre a diferença de alíquota paridade no diesel Bem-vindo Queria cumprimentar a todos bom dia a todos colegas de sindicato candidato Pedro Pedro pelo que já ouvi você falar a competitividade está dentro dos seus planos então em vez de formar uma pergunta eu estou a mais para lhe dar um dado sobre a diferença de alíquota principalmente no óleo diesel a infraestrutura de nossos postos na Paraíba nossa categoria é a que mais arrecada dentro do estado e a diferença que foi implantada para o Pernambuco nos últimos quatro anos de redução de 2% no diesel e que pleiteia do governo insistimos que a Paraíba não podia ficar descompetitiva nesse valor e até hoje não alcançamos e que caso seja eleito você dá uma prioridade que é só um dado para lidar de um posto de rodovia o imposto de rodovia com a venda média de 1 milhão e 200 mil litros caiu a sua venda em média de 30% o faturamento que seja perdeu 360 mil litros mensais nesse relativo de 12% então aproximadamente de 2 milhões 340 mil reais o estado perdeu 420 mil reais de arrecadação desse posto por mês então esse dado no último quatro anos o estado deixou de arrecadação a 20 milhões nesse determinado posto sem falar a circulação interna dos caminhões da Paraíba que pede toda a competitividade para Pernambuco então isso hoje é um dado real uma coisa que aflige muita categoria e gostaria do compromisso seu caso seja eleito de alinhar isso o mais rápido possível vai haver essa lógica são dois eixos um eixo um eixo que a gente está chamando de Paraíba competitiva que carrega a lógica de não cobrar um centavo a mais de imposto do que estados vizinhos sobretudo porque sobretudo nesses estados vizinhos quando a gente cobra mais imposto é onde você empurra mais a faca porque o consumidor consegue comprar ou está no estado vizinho e tem nosso compromisso essa é uma questão que a gente precisa ter um olhar muito atento porque aí é um ponto que impacta números robustos que tem que ter responsabilidade de tratar mas haverá esse conjunto de ações dentro do que a gente está chamando de Paraíba competitiva que é para não cobrar um centavo a mais de imposto do que estados vizinhos e tem o nosso compromisso de ter sensibilidade e atenção eu me sinto mal quando eu escuto isso o que o setor produtivo muitas vezes quer é que haja essa abertura e essa compreensão de você perceber que quem está à frente do poder público está se sentindo mal pelo menos não é indiferente pandemia quando eu vi pandemia meu irmão todo mundo teve gente que vendia o que tinha vendeu o que tinha para poder manter emprego para não ter demissão em massa para manter a carteira de trabalho ali na pandemia vocês sabem o que foi e aí você tinha o delivery como alternativa dos bares e restaurantes quando eu vi o governo limitando o horário do delivery meu irmão não faça isso não não faça isso não porque do ponto de vista sanitário o delivery era uma cozinha que já estava ali funcionando era um motoboy do ponto de vista sanitário isso não tem explicação academia a pandemia exigia que você espalhasse o fluxo porque você não podia concentrar pessoas aí você limitava justamente o cara de malhar de duas da manhã quando não tem ninguém na academia para você obrigar ele a malhar de 18 horas então toda medida isso me embrulha quando eu escuto isso há uma inquietação de minha parte então haverá sim esse espírito de não cobrar imposto a mais do que outros estados e só para aproveitar e concluir a gente vai ter um outro eixo que é o que a gente está chamando de agiliza paraíba que esse se volta a parte burocrática reunir um único espaço toda a burocracia necessária para empreendimentos enfim a gente vai seguir nessas duas linhas competitividade com carga tributária equivalente ou menor do que estados vizinhos e uma burocracia mais ágil também do que os concorrentes obrigado pedro obrigado amar convidamos agora o representante da WIH Gustavo Paulo Neto para fazer perguntas sobre turismo cumprimento a todos seja bem vindo candidato Pedro alguns dos assuntos que eu queria tratar foi abordado pelo Sinduscom e também pelo CDL em relação ao imposto simples para a nossa categoria bem a WIH ela representa a indústria o segmento da indústria hoteleira aqui na Paraíba mas que está inserido na verdade candidato dentro de um segmento muito importante para a economia que é o segmento da indústria do turismo é uma indústria limpa forte geradora de emprego e renda forte geradora de impostos de arrecadadora de impostos e que muitas vezes não é vista com a devida importância pelo setor público no quesito de divulgação do destino orçamento para que a gente possa estar com presença em feiras e em mídias e a gente quando a gente faz uma comparação com outros destinos como Pernambuco Rio Grande do Norte Ceará nós deixamos muito a desejar quando o quesito orçamento para a divulgação do destino João Pessoa do destino Paraíba como um todo a gente fica muito aquém desses outros destinos porque como você falou aqui o quesito você vai pela competitividade entendeu e esses outros destinos fazem esse trabalho muito bem feito e de maneira muito agressiva atraindo maior número de voos maior número de assentos e atraindo mais turistas para o destino consequentemente que movimenta toda todos os outros segmentos mais de 50 segmentos dentro da economia tanto da capital como do estado movimentando inclusive diversos outros segmentos que aqui estão representados então a pergunta que eu lhe faço com relação a orçamento para divulgação do destino Paraíba você sabe você é de Campina Grande você sabe como é a importância de quando o segmento do turismo se movimenta em Campina Grande com a divulgação do maior São João do mundo você imagina para a capital João Pessoa como um todo que é a porta de entrada quando esse segmento se movimenta eu lhe pergunto o que você teria com relação a rever o orçamento que deixa tanto a desejar e que é tão importante para a divulgação do destino e com relação a representação da categoria do turismo na pasta do turismo no governo do estado Muitíssimo obrigado Gustavo não fiquem com ciúme não ciúmes os demais não mas o turismo é uma das meninas dos meus olhos porque a gente percebe que é uma joia latente do nosso estado e não há razão para ciúme que inclusive o que você mencionou movimenta todo mundo eu comecei dizendo que a história de que políticos e fraldas tem que ser trocados e tal e o que eu quero é atacar um modelo nesse modelo que eu quero atacar Gustavo é muito escancarado e completamente atrasado um governo do estado que gasta 33 milhões de reais por ano para fazer propaganda de si mesmo eu acho que muitos viram aqui propaganda na Globo televisão aberta sobre a Paraíba durante a pandemia de educação remota em primeiro lugar não sei o que beleza essa é tua obrigação faz teu trabalho bota na televisão o nosso litoral o maior São João do Mundo 33 milhões de reais parte da imprensa mensalmente recebendo toda vez que eu falo nisso cai o mundo eu não vou poder falar o óbvio que conversa é essa parte da imprensa até dei uma uma entrevista recente num veículo escancarado como a interferência do governo com dinheiro público para poder ter um direcionamento ali na imprensa enquanto esse mesmo recurso que deveria estar indo para cumprir uma finalidade pública e não pessoal de um projeto porque isso é uma finalidade pessoal proteger o governante e ficam sempre eu respeito muito a imprensa tem muito jornalista sério eu não quero atacar ninguém toda vez que eu critico o auxílio creche de um procurador que eu acho que está errado não eu respeito muito só está errado então é para citar um dado o Rio Grande do Norte investe 10 vezes mais do que a Paraíba em divulgação 10 vezes desse orçamento da Secretaria de Comunicação 60 milhões quanto está indo para divulgar o nosso litoral o maior São João do Mundo a Pedra da Boca em Araruna enfim é zero isso é horrível fala com Juliette Magno vai atrás de Juliette uma paraibana que já mostrou um espírito uma vocação de divulgar o que é nosso fala com ela pede para ela fazer uma publicidade enfim tiver que contratar naturalmente é possível que sim contrata vale a pena para poder ela inclusive deve dar um desconto paraibana que é aí negocia negocia tem que negociar então tenha certeza que eu me ressinto muito eu almocei ontem coincidentemente no Mangá encontrei com a turista na mesa tinha um paraibano com ela me cumprimentou ela falou e disse meu Deus o que é que vocês estão esperando eu estou encantada com esse lugar isso é essa praia a gente tem um grande ativo pronto que é da nossa natureza que é a hospitalidade do povo paraibano que acolhe por natureza quem chega tem muita gente que faz o roteiro do nordeste e se encanta com isso então o governo tem que investir nos acessos na infraestrutura das nossas atrações turísticas eu vejo que tem uma necessidade de um investimento de formação que não é tão complicado para formar pessoas para propiciar experiências para quem chega a gente já tem um povo gentil atencioso mas você vai no Vale dos Dinossauros em Sousa primeiro que a passarela você não consegue ver as pegadas porque a passarela está em manutenção há dois anos o valor dessa manutenção Alisson é de 1 milhão e 200 mil reais que é o preço da feira da Grã de Santana e formação de pessoas então tenha certeza eu estava viajando já não lembro mais o estado vi na televisão a propaganda do governo de São Paulo eu fui visitar o governador então o governador João Doria já é porque ele fez questão de me mostrar publicidade eu não vejo isso aqui então a gente vai fazer essa correção além disso eu quero estar muito perto de quem faz turismo na Paraíba para que a gente possa aproveitar uma vocação nossa é uma vocação imensa para finalizar eu tenho que entender quais são os caminhos a gente tem que cuidar de muita coisa e quem está na ponta é que sabe o que tem que ser feito mas uma das coisas que eu vejo aqui em João Pessoa mesmo no mercado do peixe ali é uma joia da nossa cidade poderia ser um centro gastronômico ser umas mesas grandes ali para o turismo faz um lugar em São Francisco você vai em São Francisco tem lá ali aqueles barquinhos ali na frente é um cartão postal e um lugar mal aproveitado ninguém então a gente vai ter uma atenção só para finalizar a ideia simples em Pernambuco quando você chega lá você recebe o passaporte de Pernambuco para você ir recebendo os carimbos por onde você passa a gente tem um centro histórico aqui maravilhoso e ninguém divulga nada enfim vamos estar muito perto eu tenho muita vontade de governar o estado para poder fazer mais pelo turismo obrigado Pedro obrigado Gustavo convidamos agora o senhor Helder Campos Pereira representando a Cindy Tício para fazer uma pergunta sobre indústria os cumprimentos a todas e a todos bom dia candidato eu gostaria de fazer dois breves comentários a respeito antes da minha pergunta a respeito da competitividade que foi uma das palavras que bastante faladas aqui no quesito todos sabemos que a região nordeste ela é uma região com muita distância entre as outras regiões do nosso país mas no quesito competitividade o que nós precisamos é de uma isonomia maior entre os nossos estados vizinhos para que nós conseguimos ter mais destaques outro quesito de bastante importância sobre a indústria paraibana já é perceptível a desnutrição da secretaria de indústria e a Sinep né a gente vê que os estados eles para atrair novas indústrias eles precisam que esses órgãos eles estejam atenados para que essas atrações meramente elas sejam bem vindas para que fomente todo esse esse planejamento eu gostaria de fazer a seguinte pergunta eu gostaria de saber qual o critério do seu governo para a escolha da secretaria de indústria qual o critério que o senhor irá usar se o senhor vai escutar o setor produtivo o setor industrial e também a segunda pergunta é o que fazer para a interiorização se o senhor tem um projeto na interiorização da economia para que a gente faça aproveitar a mão de obra local a matéria-prima em certos locais dentro do nosso estado da Paraíba obrigado Helder pela pergunta primeiro ter uma visão de que o governo do estado precisa colocar como uma prioridade toda a ação que tem como repercussão a geração de emprego cada emprego que eu gero eu diminuo a pressão sobre mim de ter políticas de segurança alimentar de ter políticas de moradia de ter políticas de compensações assistenciais para quem está passando fome para quem não consegue sustentar uma família então em relação à indústria fazer a parte do poder público de permitir a infraestrutura Romero com a ação do Aloysio Campos tem um polo industrial ali eu fiquei sabendo de de um empreendedor que queria instalar uma fábrica de automóveis gerando a Cabi Motors que inclusive acho que já começou agora a iniciar quando eu falei isso para Romero na mesma hora Romero arregala os olhos tem um contato dele vamos ligar para ele agora opa meu amigo está precisando do que? e a gente foi sentar com ele para ir atrás de um terreno terreno público parado meu irmão passa essa bola terreno público parado não está se vindo de nada então a gente vai ter essa postura a gente foi atrás da Sudene para poder ter o apoio também de um órgão do governo federal toda a estruturação parque industrial aqui em Cabideiro não tem drenagem bota como prioridade em relação a secretarias qual é o critério? veja aí tem uma sensação generalizada que existem só dois tipos de postura ou você está todo melado dentro de uma cultura política de entregar secretaria para partidos para tomarem de conta da secretaria e atender só deputado e político ou você é o técnico que fecha a porta e chuta o mundo político para poder botar um cara que dá para você conciliar que essa é a minha postura indicação de secretaria de partido político isso por si não é um crime não é algo que corrompe necessariamente o que a gente exige é uma postura um grande ministro da educação na minha opinião do nosso país foi Mendonça Filho um colega deputado do Democratas que foi lá e adotou um perfil fez a reforma do ensino médio enfim buscou então o que eu posso garantir é que secretaria nenhuma vai ser um loteamento político de um partido para atender só os seus e quando a indústria quer ter um acesso não precisa ir atrás do deputado desse partido não a gente vai ter duas garantias o critério técnico o cara tem que entender do serviço tem que entender do que está gerindo isso aí é uma garantia para todas as secretarias não adianta essa história de você entregar uma secretaria como se fosse uma fazenda de porteira fechada para um partido político botar as suas pessoas isso é um critério para todos os governos eu tenho muita conversa política aí o cara que quer me apoiar diz sim mas eu vou poder indicar pessoas para fazer parte do governo eu digo Magno você vai poder indicar você vai poder indicar você pode indicar e você pode colocar mas eu posso tirar eu posso tirar avise logo para o seu pessoal primeiro passo receber sem trabalhar esqueça isso tem gente passando fome isso é até indigno não faça isso e depois essa história de você entrar no governo do estado com as costas largas porque fui indicado por fulano e ninguém mexe em mim esqueça isso indique pessoas boas indique pessoas boas pessoas competentes pessoas que trabalhem quanto melhor o perfil das indicações veja como é interessante quanto melhor o perfil das suas indicações maior o espaço que você vai ter no governo então eu estou dizendo tudo isso porque dá para conciliar eu não preciso ficar toda hora dizendo que o mundo político é podre que não serve para nada que não sei o que secretaria partido político não a gente vai sim fazer composições políticas dentro de um perfil então na secretaria que eu não sei nem se haverá a gente vai fazer fusão de secretarias a Paraíba hoje tem 24 ou 25 secretarias a gente quer reduzir pelo menos para 15, 16 reduzir esse espaço o que vocês precisam é de eficiência acesso saber quem procurar ser ouvido diz o não mas escuta primeiro entenda as razões quando falar o não explica porque está dando o não pronto é o que as pessoas querem o que não dá é você estar querendo falar e não conseguir nem acesso a gente vai ter essa postura valorizar a indústria valorizar todo mundo que gera emprego para que a gente consiga botar esse estado para andar obrigado obrigado Pedro convidamos agora para fazer uma pergunta sobre modelos internacionais ele que é presidente da embaixada de negócios da Paraíba Paulo Júnior obrigado olá Pedro bom dia a todos bom dia a todas é uma honra primeiramente fazer só um breve comentário uma honra ver esse conselho reunido e a gente aqui juntos conversando e gravando esse momento maravilhoso Pedro eu estou aqui na Paraíba há 15 anos e fui bem recebido como você falou e pude empreender aqui nessa terra porque é uma terra de oportunidades e também através da embaixada de negócios talvez a associação caçula vamos dizer assim a gente fica honrado em poder ajudar tanta gente séria que está fazendo acontecer na Paraíba e uma das coisas que nós fizemos foi levar alguns líderes empresariais para conhecer modelos internacionais então você tem por exemplo o MIT que tem um ecossistema que estimula a abertura constante de empresas não só saindo da academia mas juntando com a sociedade tendo o governo como mão propulsora você tem por exemplo Emirados Árabes Dubai que é um polo que teve a sua visão estratégica e levamos gente para conhecer o programa de excelência do governo de Dubai que inclusive estimula o entre empreendedorismo no próprio governo e também o foco no turismo elevando de 28 para 31% o PIB ali do Emirados só com turismo que movimenta toda a cadeia e você tem o caso de Yu uma cidade parecida com João Pessoa na China seus 800 a 1 milhão de habitantes mas aí o mundo inteiro vai lá comprar e que a gente foi estudar o modelo e uma das perguntas é como é que faz uma cidade tão pequena ter uma infraestrutura um aeroporto internacional grande estação de metrô na cidade toda como João Pessoa estação de trem-bala e um shopping pequenininho de mais ou menos 75 mil pequenas lojas que abastece todo o mercado mundial e aí diante disso com modelos tão distintos a pergunta é como é que a gente faz para transformar Paraíba na nova fronteira do empreendedorismo no Brasil não só trazendo empresas de fora mas também ajudando os empreendedores aqui a gerar mais emprego dando essa flexibilidade se isso é possível com o senhor eleito e qual o norte até para que a gente vá junto e ajude o governo tendo o governo como uma peça-chave nessa cadeia Fantástico Primeiro dizer que isso é possível sim é possível a gente tem muitas vocações e grandes facilidades em vários eixos isso é possível sim isso não depende só de mim um governante o poder público não resolve nada sozinho nada e aí eu quero destacar o que você iniciou dizendo da presença de cada um aqui isso tem um significado muito especial é estimulante é estimulante perceber que existe uma comunidade que existe um sentimento de querer se desenvolver mais não apenas do poder público e daqueles que tem pura obrigação eu sou pago para isso eu sou pago para pensar em políticas públicas para pensar como é que a gente faz educação pública de qualidade é uma saúde pública eficiente aqui não aqui existe um um gesto de preocupação coletiva e de vontade de cumprir um papel também então quero destacar aqui e agradecer a presença de cada um e por vocês propiciarem esse instante mas eu estou doido para fazer isso acontecer a gente vê o mundo Obama diz muito que se você quisesse transformar uma realidade e você fosse escolher na história da humanidade um momento para si estar a escolha mais racional e inteligente seria o agora a gente nunca teve tantas possibilidades a civilização humana nunca conseguiu criar tantas tantos caminhos e tantas alternativas então a gente tem que ser uma esponja e ter essa vontade essa ousadia de mudar 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 tem gente que questiona a minha falta de experiência eu respondo dizendo que essa experiência que está aí eu realmente não quero não talvez seja um dos meus maiores ativos a falta dessa experiência que está aí porque Einstein já dizia é uma insanidade você repetir as coisas tudo sempre igual querendo resultado diferente então eu já pude acompanhar experiências em diversos lugares do mundo e tive em Taiwan certa feita e tive com um embaixador de negócios do nosso país lá a gente está aí ontem todo esse dilema internacional de luta para ser reconhecido como um país e o que eu quero é isso é abrir a tomada de decisão para que a gente possa fazer com que o que é possível aconteça estaria aqui pronto determinado vamos montar um time com esse perfil a gente vai ter uma equipe de governo com esse perfil para que a gente possa se ajudar se misturar se ouvir e fazer acontecer o que é possível acho que a gente não pode mais perder tempo Obrigado Pedro obrigado Paulo agora vamos receber o senhor José Miguel da Abrazel para fazer perguntas sobre o tema bares e restaurantes fica à vontade bom dia a todos bom dia a Pedro obrigado aí por estar aqui conosco discutindo os assuntos dos nossos setores primeiro eu quero fazer dois testemunhos rapidinho dentro do tempo bares e restaurantes no governo que antecedeu esse atual foi muito perseguido porque ele queria implantar um sistema de maquineta TEF tipo TEF não existia essa tecnologia no Brasil então tentou de várias formas que a gente colocasse na frente dos grandes restaurantes caixa como se fosse supermercado que tivesse filo porque tinha teu TEF que era para poder passar e não sonegar imposto uma visão totalmente turva e a gente no primeiro mandato a gente lutou não conseguiu colocar porque não tinha como no segundo o mesmo governador veio em algum lugar do mundo que tinha uma maquineta e aí disse agora nós temos tecnologia então vamos embora cadê a tecnologia ah sim não tinha não existia viu não sei aonde mas queria que a gente botasse um serviço que não existia uma tecnologia dentro do estado da Paraíba para que? para poder a gente ter uma máquina TEF e aí foi uma luta muito grande e ele conseguiu no final aprovar mesmo sem ter a tecnologia a gente teve que buscar aí no mercado as grandes operadoras de cartões para que a gente pudesse começar a fazer uma coisa que não existia então foi uma das grandes perseguições do setor o outro de bares e restaurantes foi a perseguição na pandemia eu não posso deixar de falar que nós como bares e restaurantes a gente foi usado como cobaia todos os testes que foram feitos foram com a gente primeira coisa quem é que vai fechar primeiro bares e restaurantes vai fechar você já falou a parte do delivery que a gente nunca entendeu porque para a gente quanto mais esticar o horário mais você vai distribuir vai ser melhor para a gente entender os nossos clientes depois a gente lutou enquanto não tinha mais jeito a gente tinha músico que faz parte que toca no barzinho estava passando fome e ele fez uma live em pró dos músicos que não tinham como se alimentar e o governo foi lá e ao vivo foi fechado com polícia uma live o cara lutando para dar comida àqueles que não tinham condições porque o cara que tem um cachê de 100, 200 reais no bar e vive daquilo estava passando fome então foi algo assim que chocou a gente e teve que unir todo o setor para fazer uma carregada para que a gente pudesse começar a abrir duas horas uma hora para tentar sobreviver e com isso o nosso setor teve 30% dos restaurantes fecharam e os demais estão lutando para continuar sobrevivendo então eu gostaria de saber se em um eventual a mesma pergunta é como você vai ouvir a gente se você vai ter esse espaço que a gente não teve com o governador de conversar sobre esse setor a gente simplesmente colocava tipo ditava se vai ser assim cabouço mas e assim nós como a Brasel vamos conversar não tem conversa vai ser assim então a gente teve que fazer uma luta muito grande tipo uma revolução mesmo ali para a gente conseguir voltar a abrir aos poucos e porventura vier uma terceira ou uma quarta onda como você agiria em relação ao que já foi feito para o setor obrigado pela pergunta eu lembro eu lembro da cena eu lembro da cena eu estava almoçando no Nau pedi a conta eu não estava sabendo essa história aí lá vem um cara com um carrinho no meio de um restaurante assim eu pensei que era um carrinho de sobremesa quando eu cheguei uma máquina os fios para você ver o que é o empreendedor o cabelo se vira eu digo como é isso não porque agora tem um sistema que a gente eu pedi uma audiência para o secretário na época eu fui conversar com ele disse meu irmão não faça isso não ele não mas é porque tem sonegação teve um CNPJ que era disso e estava de lavanderia de lava jato tal quando ele me disse isso eu digo como é que meu irmão você está defendendo isso em nenhum lugar do mundo eu vi um cara com um carrinho para poder você pagar com um cartão você está por conta de um cara que fez uma coisa errada você vai prejudicar um universo inteiro não faça isso não demorou até um certo tempo mas depois não sei nem como é que foi que corrigimos reverteram eu lembro eu lembro as filas nos caixas porque o cara que tinha cinco maquinetas e estava ali pagando todo mundo aí parou de conseguir então veja a minha parte eu vou fazer pode ter sido porque é isso a gente a gente tem uma sintonia de compreensão das coisas a gente pensa de maneira semelhante eu sinto isso e o que o que cada um precisa do governante é que ele sinta isso o que uma família que tem um filho que não tem uma vaga numa creche precisa de um governador é que ele sinta como se fosse um filho ou uma filha dele o que poderia ser o que uma pessoa que acorda se levanta e vai com a torneira e quando liga não tem água precisa é que o governador sinta o que é você acordar e não ter água na sua torneira porque quando você sente você age você quer mudar você adota uma postura então como eu falei a história da pandemia dos delírios eu fiquei embrulhado embrulhado e vou ter uma postura para de novo quanto mais lucro tiver o setor produtivo tiver mais orçamento eu tenho faça as contas é uma matemática simples demais então vou querer você gerando emprego eu vou querer você lucrando ao máximo possível eu vou querer a riqueza movimentando o nosso estado para que a gente consiga cumprir com a função função e de novo eu vou estar aberto a ouvir para que você vá me dizendo o que é que eu posso fazer de gestos é evidente que nem sempre você consegue atender tudo se uma outra onda viesse a gente acredita que não virá né Deus daqui a 100 anos mas se vier eu não vou criticar todas as medidas que foram tomadas não vou criticar porque foi um momento difícil de muita incerteza um momento difícil para tomar decisão difícil ninguém sabia exatamente o que estava sendo mas algumas medidas mostram que não houve uma percepção de que todo o trabalho é essencial todo o trabalho ele é essencial que ele sustenta uma família então a gente teria que ter agredido dois pontos agredir o mínimo possível com as medidas e se ter aqui alguns casos e ter um pacote compensatório que até agora prorrogar licença tem licenças que você tem que renovar de dois em dois anos ou de três em três anos na pandemia você não ficou fechado prorroga faz algum gesto entende o que for possível para facilitar a gente vai buscar facilitar obrigado Pedro obrigado José convidamos agora para fazer uma pergunta sobre energias renováveis e tributação dos combustíveis o senhor Edmundo Barbosa que é do Sindialco e o senhor Eduardo Ribeiro Coutinho que também está presente obrigado bom dia a todos satisfação Pedro que você está aqui com a gente estabelecendo esse compromisso com esse conselho eu fico muito feliz de ter sido convidado e poder estar aqui me dirigir a você nesse momento bom dia a todos Pedro você durante a campanha teve uma frase que sensibilizou várias correntes essa frase ficou na minha memória e é o seguinte você disse se nós salvarmos uma geração essa geração salvará Paraíba isso e as suas colocações hoje falando sobre o crescimento da miséria a fome tem tudo a ver com essas questões que você está colocando e a gente sabe que a sua visão vamos dizer assim já tivemos oportunidade de conversar a sua visão é ampla e é de profunda sobre a renovação necessária você abordou aqui agora há pouco a questão do orçamento da Assembleia esse é um tema para ser tratado entre empresários como nós estamos hoje nós não podemos nos conformar com o orçamento da Assembleia Legislativa de mais de você falou em 200 milhões 339 339 milhões senhores a nossa filosofia de vida nosso senso de urgência é sempre buscando o seguinte o que é que vai trazer de resultado isso essa minha ação vai trazer o que de resultado então o empresário ele está o tempo todo se perguntando isso e diante dessa situação vamos dizer assim de conformismo com uma situação instalada essa discussão com você é extremamente oportuna porque é o seguinte nós não podemos continuar aceitando essas condições como você colocou por exemplo 200 milhões de locação de automóveis na área de combustíveis renováveis de biocombustíveis que eu represento nós estamos vivendo uma situação extremamente difícil as usinas para quem não sabe aproveitar para divulgar nós fomos obrigados a reduzir os preços de venda na usina em mais de mais de um real então isso significa vamos dizer nós temos uma produção de 420 milhões de litros nós estamos já deixando 420 milhões de reais brincando uma usina quando faz o pagamento da folha como você já sabe significa 4 milhões de reais que vai irrigar a economia de 10 municípios nesse momento nós estamos comercializando etanol nas usinas 2,15 2,20 2,30 o que é extremamente preocupante porque a gente sabe como o Omar sabe que isso poderá essa situação poderá levar sim ao fechamento de empresas bom questão é o seguinte Pedro nós vimos assistimos aí nos últimos meses mudanças muito bruscas no sistema tributário em relação aos combustíveis era necessário bom nós estamos vivendo uma situação de petróleo no mundo como um todo ainda assim o combustível aqui no Brasil está sendo comercializado praticamente a 10% do preço internacional muito bem o governo federal com todas essas modificações trouxe incertezas em relação a tributação nós não sabemos se os combustíveis vão ter pis e cofins no próximo ano a questão é seguinte qual é a atitude qual será a atitude do seu governo em relação realmente aos biocombustíveis e a energia renovável como um todo essa é a pergunta ele fez a colocação senhores bom dia candidato bom dia só para finalizar e complementar a posição dele nós temos esse problema que é gigantesco que ele expôs muito bem que é muito claro quer dizer uma queda de faturamento substancial tremenda que vai exigir de nós obtenção de recursos adicionais para poder viabilizar o funcionamento da nossa empresa das nossas empresas até o final da safra mas temos também questões também muito importantes e soluções muito importantes isso nós vamos tratar obviamente se eventualmente você assumir como governador dessa questão de forma muito séria muito consequente e tal mas também somos soluções somos solução quer dizer é a pauta ESG quer dizer a pauta ESG environment segurança sócio quer dizer social environment social e governança essa pauta ESG é decisiva é fundamental é o que está no horizonte de toda e qualquer empresa hoje no mundo e aqui também e o nosso setor é um setor que na questão do environment está muito bem resolvido nós temos participamos integramos o maior programa mundial brasileiro de descarbonização da economia você não pode imaginar a continuidade nós temos problemas climáticos muito grandes e não tenhamos envolvidos com a questão da descarbonização da economia a indústria e está aqui representantes industriais importantes o processo de renovação da nossa entidade a questão de descarbonização será uma questão extremamente importante e nós estamos integrados no maior programa de descarbonização do Brasil que é o RenovaBio então essa questão é que eu acho que ele terá que cuidar e isso nós iremos propor ao eventual futuro governador a questão disso o nosso coordenador o nosso assessor econômico do Sim da Açúcar tem propostas também para a criação de um ICMS diferenciado que é o que ele vai propor está estudando que é para permitir o estímulo seria alguma coisa como ICMS verde para que possa estimular esse processo de transição de uma economia carbonizada para uma economia menos carbonizada é claro que em 4 anos você não vai obter mas vamos avançar e vamos apontar um sentido de futuro nesse processo de descarbonização então basicamente reforçar reforçar aquilo que o Edmundo disse a pergunta que ele te formulou mas também isso é a nossa preocupação e tem uma questão social quer dizer eu vi a parte de do representante dos hotéis dos bares e restaurantes nós recebemos na semana passada representantes de um grande fundo internacional e ele ficou preocupado andou na noite de uma pessoa com as cracolândias que estão se formando aqui em Tambaú então Tambaú virou um pequeno centro de cracolândia quer dizer não adianta se você também não tiver uma política de combate à pobreza a pobreza é evitar que essas pequenas cracolândias micro cracolândias estão se formando sejam desde já combatidas para que não venhamos a ter mais à frente um problema aí você fala é você imaginar o que você pode eventualmente fazer na política de combate à pobreza está ótimo obrigado perfeito obrigado Edmundo obrigado Edmundo Eduardo eu vou tentar ser o mais breve possível apenas para dizer que eu estou muito sintonizado com o espírito a gente já teve um outro encontro onde a gente teve um pouco mais de tempo para elencar eixos de ação e todo o meu compromisso até porque o setor sucro energético representa boa parte da indústria paraibana da arrecadação de impostos e tudo mais e não tem uma ação do governo do estado compatível com o que o setor entrega ao poder público e compatível com a estratégia que nós devemos ter para o desenvolvimento do nosso estado o mundo nunca recompensou tanto o mundo nunca recompensou tanto cuidar do meu ambiente é estratégico é necessário na verdade é um pressuposto do desenvolvimento e cada vez mais exigido então se já fazia sentido desde sempre por uma questão de responsabilidade com cuidado com o meio ambiente sustentabilidade tal agora é uma questão também econômica também econômica como ensinar uma criança a ler e escrever é uma questão social moral antes de qualquer coisa é um direito sagrado toda criança mas é uma questão também econômica e eu aproveito para dizer que por parte do poder público nos cabe também agir com mais eficiência na qualificação de profissionais formação de mão de obra e o setor privado está doido para poder participar um pouco mais ajudar ensinar interagir mais se misturar como eu gosto de mencionar então para não ficar embromando aqui num assunto que eu não tenho um domínio tão profundo e não vou ficar aqui eu quero ter toda a atenção de ouvir sugestões de saber qual a postura que vocês querem e compatibilizar com todas as demandas enfim para poder ser um governador presente para lidar com um problema um desafio que é evidente e merece nossa atenção obrigado Edmundo, Eduardo e Pedro agora vamos a pergunta sobre logística convidando o senhor José Carneiro Bom dia Pedro obrigado pela sua presença lembrando a todos que esse movimento em prol da Paraíba nasceu durante a pandemia na extrema necessidade de espaço para sermos ouvidos em busca de soluções sobre uma crise sem precedente que não existia solução então parabéns a todos que são embriões deste movimento muito valoroso em prol da iniciativa privada e do desenvolvimento do nosso estado obrigado Pedro pela sua presença é um momento eu já escrevi aqui no grupo da associação comercial eu reputo esse momento como um momento histórico reputo particularmente como um momento histórico sou um um fiel fã da Paraíba luto arduamente pelo nosso desenvolvimento e reputo realmente como uma oportunidade única para colocarmos com muita franqueza e diretriz todas as nossas opiniões e ponto de vista é extremamente rápido mas antes da minha pergunta eu queria dizer a vocês que a Paraíba tem o maior monolito das Américas está situada em Serra Branca é a Serra do Jatobá é um potencial turístico enorme está certo é a maior pedra única das Américas se fosse nos Estados Unidos já era parque nacional se cobrava por visitação e tinha toda uma história para contar e está lá sendo minimamente utilizada turisticamente deixo aqui já Pedro para o seu plano de governo sobre turismo viu Gustavo colocar também a Pedra do Jatobá como um grande potencial para a Paraíba vamos lá a Paraíba está localizada no ponto mais setentrional do Nordeste com privilégios geográficos que favorecem a logística o que a gente tem acontecido é que nós temos perdido a nossa competitividade seja por falta de infraestrutura ou seja por falta de visão recentemente perdemos todo o canal de escoamento de granito para o Ceará também perdemos há seis anos atrás a instalação de um centro de distribuição automotivo para o Estado do Ceará 100% de iniciativa privada importante dizer esse do automotivo o empreendedor queria apenas o terreno queria apenas o terreno para instalar vizinho da indústria que dá a Estelantes então Pedro dentro dessa sua visão de competitividade de colocar Paraíba realmente no século XXI como você poderia dizer quais os seus planos para fortalecer a questão digamos assim da característica natural geográfica da Paraíba e ser um centro de distribuição logística porque está fazendo como o outro está na cara só não vê quem não quer essa é a nossa pergunta algumas ações específicas como deputado eu coloquei a emenda para o projeto da duplicação da BR-104 Campina Grande sentido Rio Grande do Norte se a gente conseguisse duplicar pelo menos até esperança já seria uma ação depois fazer o eixo que vai de Campina até Caruaru para poder fechar um quadrilátero rodoviário coincidentemente meu pai falou sobre isso hoje de manhã como é que a gente o que a gente está esperando até para fazer um programa sobre o polo logístico aqui na Paraíba que é uma vocação Bruno o prefeito de Campina está buscando um empréstimo onde ele vai destinar 70 milhões salvo engano para essa finalidade então eu quero dizer que isso está no radar e a gente vai buscar os caminhos necessários e é isso que eu enfatizo sempre é ter um conjunto de pessoas sintonizados no espírito e com senso de urgência para poder ir atrás e fazer acontecer a gente não tem tempo a perder temos desafios profundos não podemos desperdiçar vocações a duplicação da 230 dando a sequência até o nosso sertão é outra ação necessária ter uma articulação com o governo federal faz toda a diferença e contar com sua ajuda Zé Carneiro para você durante o governo continuar apontando caminhos vocês na verdade continuem apontando caminhos a gente está de maneira muito sincera eu estou de maneira muito sincera imbuído no espírito de fazer acontecer de fazer com que dê certo de fazer bem feito então vou precisar de vocês obrigado Pedro obrigado Zé Carneiro e agora para fazer a última pergunta dessa nossa parte do evento convido Tatiana Amaral para perguntar sobre segurança pública obrigada Rafael e parabéns pela condução acertei não foi gente na escolha maravilhoso Pedro que bom que você veio aqui já falando um pouquinho sobre o turismo o pessoal já mandou uns recados aqui para prestar atenção no IFAEP às vezes quem está ajudando atrapalha mais do que ajuda não pelas pessoas mas às vezes pela forma de colocar a situação e mais uma vez aqui ressaltando a fala do Zé Carneiro esse momento aqui é um momento histórico realmente e aqueles presidentes de associações e sindicatos que ainda estão juntando o T de Aranha em suas cadeiras ou usando os seus lugares para seus benefícios pessoais se liguem porque um novo paradigma de dirigente de presidente foi estabelecido é uma ameaça de verdade Pedro a segurança pública é o meu tópico aqui eu escolhi isso porque aqui todo mundo conhece alguém que foi assaltado pensa bem onde vai estacionar deixa de ir a eventos de abrir negócios de ampliar negócios de ampliar horário por causa da falta de segurança pública e o custo da segurança privada é caríssimo no final da década de 80 a cidade de Nova York era um cenário de gangster e no começo da década de 90 o Rodolfo Giuliani com a política de tolerância zero e usando a teoria das janelas quebradas ele revolucionou todo o ambiente de segurança e permitiu um ambiente de crescimento e desenvolvimento para Nova York tornando-a hoje uma das cidades mais seguras do mundo que foi o modelo foi seguido pelos seus sucessores e a criminalidade desceu a 90% inclusive há cerca de 9 anos o Rodolfo Giuliani esteve em Belo Horizonte e fez uma palestra explicou sobre como era o funcionamento do que ele implantou lá que foi chamado de política de tolerância zero quero saber o que você sabe sobre essa política o que você acredita que pode ser implantado aqui de melhoria para a segurança pública no estado da Paraíba porque hoje nós temos turistas sendo assaltados nós temos cidadãos menos de 24 horas numa rua na frente de um prédio em Manaíra houveram dois assaltos a mão armada e o que você pretende fazer para mudar esse cenário de abandono na segurança pública que qualquer cidadão que chega na delegacia fica mais deprimido do que quando ele foi assaltado na rua obrigada a gente tem um momento muito desafiador porque o Brasil está patinando em termos econômicos há mais de 10 anos e se a segurança é cara a segurança privada é cara a pública também envolve um alto custo então envolve um senso de prioridade muito grande e pelo menos estabelecer parâmetros básicos o que é que eu chamo de parâmetros básicos o efetivo policial tem que crescer com o passar dos anos isso é o básico isso acontece em todo lugar do mundo na Paraíba o efetivo na ativa da polícia militar hoje é menor do que era em 2011 isso é um dado isso é uma evidência claro que você não vai conseguir cada policial que a gente enxerga na rua hoje está fazendo um serviço de três uma composição mínima para uma viatura é ter um motorista um comandante e um patrulheiro hoje para poder ter mais carros andando se tirou o patrulheiro tem só o motorista e o comandante o que acontece quando tem uma ocorrência os caras muitas vezes não tem nem como ir porque como é que você vai sem patrulheiro então você tem uma sensação de ter mais carros na rua mas a segurança não acontece de fato aumentar o efetivo é uma necessidade básica não se faz segurança pública sem policial e não se faz segurança pública sem respeitar o policial policial paraibano recebe o pior salário do país eu não estou dizendo que a gente vai ser entre os três melhores não mas o pior também não acabar com a Bolsa de Desempenho é um impacto grande é exige sim um senso de prioridade um impacto de 120 milhões por ano para acabar com a Bolsa de Desempenho mas não adianta fazer essa economia aí tem lugar que não tem como você apertar demais e a gente tem uma política pública nos últimos 12 anos de um arrocho muito grande que passou da conta policial paraibano teve que ir à rua no começo do ano protestar, gritar porque reagiu então qual é o caminho aumentar efetivo valorizar o policial mostrar que tem uma postura do governo que respeita o profissional é muito ruim nenhuma empresa nenhum ambiente dá certo se não se estabelece uma relação de respeito você precisa mostrar porque você está fazendo no meio da negociação o atual secretário de segurança diz ou aceita isso ou se não vai ser pior foi a declaração pública machuca muito não pode ser assim isso não é inteligente então aumentar um efetivo é necessário valorizar a carreira e fazer uma segurança pública com inteligência e mobilizando a sociedade também informação dados é fundamental é estratégico para poder fazer com eficiência então existem ações de mobilização da sociedade em Pernambuco se fez uma campanha para o cadastramento do e-mail e-mail não é e-mail do celular e-mail obrigado eu não disse que quiser a carneira ajudar o e-mail do celular para poder cadastrar e no momento em que você tinha o celular furtado você entrava no site e já apertava um botão já ia para a polícia com velocidade para poder e desincentivou a venda de celular roubado porque o pessoal que vendia sabia que o e-mail estava cadastrado o cara podia fazer uma consulta então tem alternativas para a gente não é um problema simples mas também a gente não está acertando e finalizo com um dado a Paraíba vinha numa série histórica de oito anos reduzindo os CVLIs que são os crimes violentos letais intencionais infelizmente lamentavelmente a gente percebe que houve de novo a curva volta a subir enquanto outros estados continuam reduzindo então a gente vai ter vai ser um dos maiores desafios fazer com que a segurança pública reverta um quadro oposto obrigado Pedro encerramos o nosso primeiro bloco do evento com as perguntas e agora começamos antes das considerações finais do candidato uma ocasião muito especial foi redigido e será entregue ao candidato um documento com as pautas que foram postas aqui no palco então diante dessa realidade convidamos o conselho dos presidentes para virem aqui estarem presentes para fazermos a entrega oficial ao candidato do documento e o registro oficial pelos veículos de imprensa Pedro pode ficar ao centro e o conselho ao redor dele Pedro esse é um documento e aqui está eu queria só fazer uma ressalva que Zé Carneiro e Tatiana eles rememoraram para mim uma ligação que eu fiz em acho que meados início de março eu muito inconformada na minha empresa chegou no meu celular a informação Lockdown e João Pessoa 16 de março e eu disse assim isso não é possível vai dar errado e sozinha eu não vou conseguir fazer nada e a primeira ligação que eu fiz foi para Paulo Júnior eu queria junto com Paulo Júnior entregar esse documento isso aqui é uma realidade de uma ligação que reverberou para todos os outros presidentes eu disse Paulo sozinha eu não vou você tem presidentes eu tenho alguns amigos que são presidentes vamos ligar para todos porque a gente precisa unir o setor produtivo uma entidade só a gente poderia ter feito aqui 16 reuniões com vocês durante o mês todo a associação comercial a associação do fórum das mulheres embaixada de negócio todos poderiam fazer ia demonstrar que nós estamos trabalhando como presidentes de entidades mas não ia demonstrar a união do setor produtivo e é isso que a gente está demonstrando é a articulação é a união de estarmos todos aqui comprometidos com o desenvolvimento do nosso estado comprometidos em estarmos sentando a mesa com o próximo governador e discutirmos as soluções que vão levar o nosso estado para um outro patamar e é por isso que nós estamos aqui muito obrigada já dizer que aqui tem algumas considerações do que a gente falou aqui mas se os presidentes acharem que a gente precisa colocar mais alguma coisa fiquem à vontade passem para a gente que a gente vai fazer questão de redigir um novo documento e entregar para você está assinado por todos agora nesse momento especial o candidato Pedro possui cinco minutos para tecer as suas considerações finais e agradecemos mais uma vez a presença de todos e especialmente do candidato que está aqui discutindo conosco os temas da Paraíba fique à vontade Pedro eu já falei tanto aqui que que eu vou encerrar e obrigado pela paciência pela atenção pela presença de cada um estimula eu digo a vocês 90% do meu tempo na política é lidando com coisas desestimulantes eu sou sincero coisas que puxam a gente para baixo embrulha e cansa mas a gente tem um propósito e a gente vai seguindo mas há momentos nesses 10% há momentos que nos abastece nos energiza enche a gente de esperança e de vontade de cumprir com o papel e esse é um desses momentos esse foi um desses momentos porque a gente visualiza algo bom acontecendo ter um governo mais eficiente mais próximo que dialogue que seja acessível que se incomode com aquilo que puxa para baixo quem empreende quem gera emprego que a gente enquanto comunidade cumpre uma missão a gente compartilha o mesmo sentimento de querer ver a Paraíba crescer então eu quero apenas compartilhar aqui uma visão de mundo que nós dividimos nesta expressão de um agradecimento tem uma frase Magno de Ayn Rand que diz quando você perceber que para produzir precisa obter autorização de quem não produz nada quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens mas com favores quando perceber que muitos ficam ricos por suborno e por influência mais que pelo trabalho e que as leis não nos protegem deles mas são eles que estão protegidos de você quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em alto sacrifício então poderá comprovar sem temor de errar que a sua sociedade está condenada infelizmente a gente habita em um país em um estado que está condenado e a gente precisa reagir eu gostei do tom de ameaça que Tatiana trouxe aqui e faço uma menção Edmundo ao que você colocou sobre o questionamento do orçamento da Assembleia é muito importante eu me encontro tem muita gente quando eu falo sobre o orçamento da Assembleia tem que mudar tem muita gente que diz pode falar isso não vai mudar nunca de quem é que está dizendo que não vai mudar nunca eu detesto ouvir essa história de que não vai mudar nunca então a gente vai mudar nesse espírito que ele fez também cumprir com o seu papel então agradecer agradecer de profundo coração toda vez que eu tenho um encontro e vou conversar André depois com meu pai ele pergunta pediu voto eu sou ruim de pedir voto eu confesso que eu tenho uma dificuldade mas eu finalizo pedindo a confiança de vocês para que eu tenha essa oportunidade peço a confiança confiem na minha integridade sou um cara íntegro sou sério quero cumprir com um papel não quero fazer isso sozinho quero fazer isso de maneira colaborativa eu vejo que só se dá certo assim então peço essa chance cada um tem um cada cidadão Obama fala muito que o agente mais importante na democracia não é o presidente o governador o senador o deputado o agente mais relevante e transformador em qualquer democracia é o cidadão o papel do cidadão então cumpra com esse papel vocês já estão cumprindo participando de um encontro como esse então peço a confiança de vocês no 45 e parabéns pela postura cívica de estarem aqui muito obrigado muito obrigado Pedro assim encerramos a primeira parte do nosso evento renovando os agradecimentos a quem nos acompanha daqui que nos acompanha pelas redes sociais e informar que o outro candidato deve chegar aí por volta de meio dia e meia portanto encerrado a primeira parte muito obrigado 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 e aí